Quem vai responder essas perguntas é o economista João Gondim, que já está aqui comigo. Bom dia, João. Vamos então explicar para o pessoal de casa como é que vai funcionar esse empréstimo, quem tem direito a isso. Conta para a gente. Bom dia. Bom dia. Bom, esse empréstimo vem para ajudar muitos micro e pequenos empresários, que é um crédito para empresas de não tão grande porte assim. As empresas serão informadas se terão acesso ou não. O ponto é, é importante que o empresário fique atento e vá até os bancos, procure conhecer quais são os bancos credenciados. A maioria, os grandes bancos, que poderão liberar esse tipo de empréstimo. Então é importante, empresário. Caso não seja informado, porque o governo vai informar as empresas que terão acesso, serão mais de 5 milhões de empresas que terão acesso. E caso ele não seja informado, vá até o banco e procure conhecer quais são os critérios. Agora, com relação aos valores, há uma informação de que chega a 30% da arrecadação da empresa. Vale a pena pegar um empréstimo nesse momento de pandemia? Sim, vale especialmente para aquelas empresas que tiveram problemas com capital de giro, quem girar dinheiro para poder investir na própria empresa e na expansão do negócio. Então, nessas situações, o empresário que está com dificuldade, devendo fornecedor, com risco de ter insumos básicos para sua produção interrompidos, então é importante, às vezes, pegar esse empréstimo, porque os juros, por enquanto, são muito interessantes. Agora, é isso, é para investir na empresa mesmo. O empresário, às vezes, principalmente o pequeno, fica com aquela sensação de que está sendo obrigado a pegar o empréstimo para não quebrar, não fechar, mas, na verdade, vem para ajudar se tiver controle, se fizer tudo direitinho. Sim, o pior que pode acontecer com o empresário é ele fechar a empresa porque não consegue se manter. Então, é importante fazer os cálculos, entender de fato se ele vai conseguir pagar o financiamento, até porque o prazo de pagamento não é tão longo assim, subiu de 36 para 48 meses. Então, é bom que esse empresário fique atento se ele vai conseguir pagar. Mas, se isso cabe no orçamento, se isso cabe no fluxo de caixa da empresa, pode ser um bom negócio, sim. Excelente, João. Obrigada pela participação, pelas orientações. Marcelo? E como é que faz para pegar o empréstimo, hein, Natália? Quem está interessado, quem está em casa assistindo, tem algum site aí onde que pode se cadastrar? Na verdade, as empresas estão recebendo uma mensagem, ou Marcelo, com códigos, que ela pode validar esses códigos no banco e aí consegue fazer esse empréstimo.